Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui com esses ovos aqui, essas cascas de ovo. Vou fazer um vasinho. A Jane Mayra postou lá no canal dela. Aí até falei pra ela que vou fazer, que eu achei interessante. Aí eu vou fazer uns vasinhos e vamos ver como é que vai ficar. E aqui tá os ovos, tem seis. Aí eu vou pintar eles. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui já está todos pintadinhos. Fiz esses desenhos aqui. Eu achei que ficou uma graça. Olha isso. Passando aqui bem devagarzinho, vou mostrar pra vocês. Só esse último aqui que ficou meio... Meio feinho, né? Esse aqui era pra ser um coelhinho. No meio ali da baguncinha ali. Mas não tá nem parecendo um coelho. Mas eu achei que ficou bom. Aí eu coloquei essa cor assim em cima, pra reforçar a casca de ovo. Que é bem fininha, né? Aí ficou assim. Aí achei que ficou bonito. Aí depois eu vou fazer o... Eu vou plantar. Aí eu mostro aqui pra vocês. Quais são as plantinhas que vão ficar dentro. Vim mostrar aqui pra vocês como que ficou com as plantinhas. Olha que mimo que ficou. Eu achei que ficou lindo. Mostrar aqui bem de pertinho pra vocês ver as plantinhas que eu coloquei dentro. Um cacto. Esse aqui é uma outra bem bonitinha. Olha que gracinha. E esse daqui eu botei uma suculenta. Aí aquele ali de trás. Eu falei que era pra ser um coelho, né? Mas tá meio estranho. Mas achei que ficou bonitinho também. Coloquei uma orelhinha de chueque. Essa orelhinha eu fiz ela por folha. E olha o jeito que tá bonitinho. Aí esses aqui. Esse aqui eu coloquei essa. Com uma gracinha. Esse ali. Eu fiz um pinguim. Eu acho que tá parecendo um pinguim. Aí coloquei essa aqui. Olha que linda. Muito bonita. E aí fica a dica, né? Pra quem quiser fazer. Pra dar de lembrancinha. Dar de presente. O ovo da Páscoa. Eu achei que ficou muito bonito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Aí se der, eu mostro ali pra vocês. Onde é que eu vou colocar eles. Meu esposo fez esse suporte aqui, ó. Aí furou o buraquinho. Pra colocar os ovos. Aí eu vou colocar eles ali no canto que vai ficar. Onde é que eu vou colocar eles? Tá bonitinho. Vernizou. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá.